Olha só, os cartórios eleitorais de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo ampliaram o horário de funcionamento e estarão de portas abertas nos próximos fins de semana, né? A gente falou ontem de Valadares, né? Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente aqui. Ô Gisele, como é que vai ser a ampliação desse horário aí, por favor? Nico, a ampliação no horário de funcionamento dos cartórios aqui na região do Vale do Aço acontece porque o dia 8 de maio é o prazo limite para tirar a primeira via, transferir ou regularizar o título de eleitor. Quem não solicitar o alistamento, quem não fizer estes procedimentos até o dia 8, terá a inscrição cancelada e não pode participar das eleições municipais que acontecem em outubro deste ano. Então, atenção aos horários. Os cartórios de Ipatinga e Coronel Fabriciano funcionam de 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. O de Timóteo, de 11 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, o horário de atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde em Ipatinga, das 9 às 5 da tarde em Fabriciano e de 9 da manhã às 3 da tarde em Timóteo. Lembrando também que o dia 8 é o prazo final para os eleitores realizarem o cadastramento biométrico antes das eleições municipais. Nico? É, o quanto antes. Ontem a gente mostrou de roladários, agora a Gisele está falando do Vale do Aço, né? A turma está sendo chamada aí, né? Não perca prazo não, gente.